E aí pessoal, tranquilo? Vamos lá então, agora 4h29 da manhã, tá aqui a lâmpada K5C da Downknight, vou dar uma luz alta ainda, K5C também na luz alta, aqui é a Santa Catarina, é a BR-101, estou com a K5C no baixo aqui também, olha só, top né? A melhor lâmpada que tem no mercado, nada supera ela, eu achei que eu estava gravando, passei num túnel ali, mas não estava gravando, esqueci de apertar o botão gravar, perdi aqui uns 3 minutos de conversa com vocês aí, e rodovia K110, até vamos dar uma aceleradinha aqui agora, dei uma diminuída porque tinha umas curvinhas aqui, e vamos lá de novo agora, vamos memorizar o piloto automático aqui, Ó, memorizando, vamos, tá duas aceleradas e foi, agora vamos meter aqui uns, ó, aí agora vai andar bem tranquilo, vou sair daqui porque tá vindo um jato aí do meu lado aí atrás, ele tá 110 e eu tô a 100, e iluminação fantástica, né? É a melhor coisa que tem, é a melhor lâmpada, né? Da DownKnight, opa, aqui já é um trecho de oitentinho, já vamos diminuir, então. Talvez deve ter, por conta do acesso, ah não, é polícia a 500 metros, é polícia rodoviária federal. Polícia, 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 lá polícia. Voltando aqui. Agora tem uma iluminação extra aqui na rua, né, que são os postos, mas logo já vamos passar aqui num lugar lá, ó, sem iluminação, já vamos mostrar pra vocês. Retomando a velocidade, tudo direitinho, sequência vou ter que parar pra abastecer, ó, aqui já vai, já não tem iluminação, ver se vai dar pra meter um farol alto aqui pra vocês, ah, não dá que tá vindo carro lá não, no sentido oposto. E é isso aí, ó, olha essa iluminação, hein, é um farol muito forte. K5C da DownKnight, não percam o tempo, é a melhor lâmpada do mundo. Não tem, não tem explicação, é o que tem de melhor, ó. Vou esperar passar aquele caminhão ali, eu vou dar um farol alto, foi. Olha lá, ó, que spank, que spank. E é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado aí, curte, compartilha, comenta, inscreve no canal e não deixe de compartilhar nas redes sociais. Valeu, aquele abraço, agora é 4h32 da manhã. Pô, como posicionar na pista da esquerda por causa dos buraquinhos aqui, né, os desníveis, né, de... É o peso dos caminhões aí, né, então o lado aqui dos caminhões é mais destruidinho. Vou esperar passar aqui essa, acho que é uma Fiat Toro, pra ver pelos farolzinhos, aqueles olhinhos chinês, os DRL chinesinho, em cima do capô, né, porque o farol da Toro é embaixo, na verdade. É, uma Fiat Toro, Toretto. Como é caro, né, tem aquelas Toro Ranch, tem que ser muito doido pra comprar um negócio desse, só por causa dos apliques mais, ela custa 200 mil. Não, isso nunca vai valer isso aí. Mas vamos lá então, pessoal. Valeu, aquele abração. Aqui tem um grau aqui pra parar, ó. Compre uma barra de chocolate, é 30 reais. Tô louco. Feitoria!